Oda é um mestre contador de histórias que consegue conectar coisas como ninguém Algo pequeno feito há 20 anos atrás pode ser uma das dicas mais grandiosas a qualquer momento Por isso, se quer desvendar mais do mundo em si, devemos olhar para o microcosmo de One Piece O arco que revela tudo e espelha a última jornada Quer saber tudo sobre a origem da família Monken e como já temos um verdadeiro spoiler do final da série? Estou se ligado para falar nisso agora Fala galera, eu vou fazer o vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem Hoje estou trazendo um vídeo muito legal, um vídeo que eu devia ter feito há muito tempo já Mas que eu acho sempre bom deixar vivo na mente de vocês Sobre o microcosmo do mundo de One Piece Um arco que é praticamente um espelho do que vem acontecendo e do que vai acontecer até o final da série Assiste até o final porque eu tenho certeza que isso aqui vai fazer você borbulhar teorias na sua cabeça Vai explodir a mente Você é novo no canal? Vai na maciota Se gostar eu peço para você se inscrever Se é da pior geração, espalha uma bala de canhão e bota um like para dar a força para esse vídeo E agora com vocês tudo sobre os spoilers do fim de One Piece Então vamos lá pior geração Oda é um mestre da simetria narrativa Você pode ver isso de uma forma bem clara Simplesmente olhando para o mundo construído por ele Quatro mares divididos por duas linhas que cruzam todo o globo E de uma forma um pouco mais perdida em entrelinhas Nas composições dos seus arcos Talvez você tenha notado já, mas para quem ainda não percebeu Oda espelha diversos arcos A estrutura do enredo é sempre semelhante para as duas metades de One Piece Pré e pós time skip Onde você encontra arcos na primeira metade da série Que combinam inteiramente com arcos da segunda metade Os principais pontos da trama sempre acabam ressurgindo O show parece se repetir Mas muitas pessoas nem notam isso Tudo porque os últimos vêm com apostas mais altas Enquanto os chapéus de palha continuam sua jornada em algo inédito Um exemplo bem simples Você pode ver como Water 7 e Chabold se espelhou em Egghead Que é um arco mais fresco na mente de grande parte dos fãs Temos a volta de diversas figuras que surgiram nos arcos pré time skip E é notável que Oda até mesmo faz referência As cenas icônicas daquele período Agora sabendo disso Podemos embarcar no microcosmo do mundo geral de One Piece Aquele que sem dúvidas é o arco mais importante de toda a série Tudo porque ele vai refletir o macrocosmo O final da série Esse arco é Skypiea Oda começa o arco com uma citação interessante de Willigaren Um físico do mundo de One Piece que diz Tudo o que o homem pode imaginar é possível na realidade E é uma frase que era perdida e sem nexo Mas que se torna interessante nos contornos atuais com Vegapunk Nos contando sobre Akumas no Mi Que nascem do desejo da humanidade Tudo o que o homem pode imaginar é possível na realidade Comunica E com isso Oda plantou essas sementes não apenas para a saga de Skypiea Mas para o restante de todo One Piece Embora curto Jaya estabelece a importância dos sonhos no mundo dos piratas Quando o Luffy não luta contra Belami em Moktau Se torna uma das cenas mais emblemáticas E que muitos até os dias atuais não entenderam Por que o Luffy não revidou ao ataque de Belami? Porque para Luffy um pirata sem sonhos não vale a pena lutar Porque aqueles que permanecem presos à realidade Nunca atingirão as alturas de alguém com aspirações tão altas quanto Gold Roger E até mesmo Barba Negra O sonho dos homens não tem fim Encontrar One Piece é um mistério para o povo da Grand Line Tanto quanto provar a existência das Ilhas do Céu E Oda especificamente faz essa comparação entre os dois em Moktau Quando o Luffy conhece Belami Um pirata ancorado inteiramente na realidade Que ri da ideia maluca de existir um tesouro chamado One Piece Ou então ilhas que estão no céu Mas agora sabemos que Tanto as Ilhas do Céu Quanto o tesouro One Piece Realmente existem Mas claro Para aqueles que nunca viram nenhuma das duas É difícil de aceitar Ao mesmo tempo A menos que as pessoas estejam dispostas a sonhar tão alto e arriscar Elas nunca vão experimentar verdadeiramente esse ideal romântico E é simplesmente disso que One Piece se trata Fica bem evidente inclusive no primeiro arco intitulado da série Romance Down Oda mostra magistralmente como Skypiea É realmente um microcosmo da totalidade de One Piece Em mais de uma maneira durante todo o arco Skypiea se baseia fortemente nas mesmas ideias Que Oda construiu para One Piece E que é conceito da vontade herdada Desde o primeiro momento em que os fãs conhecem Montblanc Cricket A ideia de que ele tem uma conexão muito mais profunda com Montblanc Nolan Fica bem clara Nolan foi executado por ser um mentiroso Ele mentiu sobre a existência de uma cidade de ouro há 400 anos E atualmente seu descendente arriscava sua vida para encontrar a cidade e provar que ela era verdadeira Colocando seu corpo em perigo repetidamente Cricket é em mais de uma maneira como Luffy E acredita no romance da aventura enquanto cumpre uma promessa muito maior Gold Roger, Rei dos Piratas Era ele mesmo um homem que estava tentando executar a vontade de um homem chamado Joy Boy Mesmo sem saber eventualmente falhou E agora Luffy é quem vai executar tanto a vontade de Roger quanto a de Joy Boy Ambos que vieram antes dele Em essência One Piece é verdadeiramente focado nessa promessa massiva E chocantemente a amizade de Nolan e Calgara 400 anos atrás É uma metáfora para isso durante o arco da Skypiea Oda puxa profundamente as cordas do coração dos fãs Quando Nolan e Calgara são separados O mesmo que Knock Upstream que os piratas do Chapéu de Palha cavalgaram para chegar em Skypiea Levantou metade da cidade de Jaya para os céus A promessa de Nolan de visitar Jaya mais uma vez e Calgara tocar o grande sino não é cumprida Xandorah é tomada pelo deus de Skypiea E os Xandianos esperam que a promessa seja um dia finalmente cumprida Não é difícil ver que é muito parecido com o que a verdadeira história de One Piece reflete É sobre a promessa de Joy Boy não cumprida para o mundo E eventualmente passada de geração em geração Até que Luffy possa finalmente cumpri-la Da mesma maneira semelhante a Xandia o reino antigo caiu após o século perdido para os deuses do mundo de One Piece Que são os dragões celestiais Quando chegamos em Skypiea vemos que ela é governada por Enel Um homem que acredita ser um deus O fato de que os verdadeiros vilões de One Piece são os dragões celestiais que tem a mesma crença Não é nenhuma surpresa Oda escolheu especificamente Luffy Um D, um inimigo jurado dos deuses Um verdadeiro demônio Para derrotar Enel Um deus E com isso surge então o rótulo de inimigo jurado dos deuses Em retrospecto esta foi simplesmente a maneira também de Oda dizer aos fãs O que está por vir no final de One Piece Ainda mais quando nos tempos atuais conhecemos Imusama O deus criador do mundo que destrói Lulusia com uma arma ancestral Refletindo exatamente a destruição que Enel usou com sua arca Maxine lá em Skypiea As coisas brilham um pouco mais No arco de One Oda nos apresentou o deus Sol Nika através de Huzhu Segundo ele os escravos no passado distante costumavam acreditar que o deus Sol eventualmente viria E traria liberdade Colocando um sorriso em seus rostos Surpreendentemente O Oda se referiu repetidamente ao conceito de deus Sol no arco de Skypiea E que só fomos perceber nos tempos atuais Como deus da ilha Enel lança a escuridão eterna na ilha com Raigol E as pessoas não tem outra opção a não ser orar a um deus Luffy se levanta e rompe os céus escuros Permitindo que o sol brilhe sobre todos E trazendo de volta o sorriso Inclusive esse arco ele pronuncia também um pouco das origens da família Monk E a tatuagem de Drago Sabendo agora que Skypiea é um dos arcos da história mais importantes de todo o One Piece Vemos que é como se o Oda tivesse feito diversos testes com os temas que ele iria abordar Antes de prosseguir com seu plano principal para o final Ter aquele desejo por aventura Amor pela descoberta História perdida, mal representada Descendentes lutando por justiça e erros do passado Uma amizade que terminou tragicamente centenas de anos atrás Apenas para receber um encerramento nos tempos atuais E não podemos esquecer Deus apagando quem quer que vá contra eles Com um julgamento mais literal vindo do próprio céu Assim como Skypiea tinha uma amizade entre Nolan e Calgara em seu núcleo A saga de One Piece tem em seu núcleo a amizade verdadeira de Joy Boy e Poseidon Tocar o sino cumpriu a promessa feita por Calgara a Nolan Então encontrar o tesouro One Piece vai cumprir a promessa feita por Joy Boy a Poseidon Nolan e Calgara espelham Joy Boy e Poseidon E atualmente Luffy e Shirahoshi vão espelhar também E uma coisa muito legal galera é que os Shandians no macrocosmo Acabam servindo aí para os revolucionários Que é a força de oposição tentando corrigir os erros do passado E olha que curioso Monkey de Dragon é o inimigo direto do atual governo mundial A maior ameaça, ele é considerado o homem mais perigoso de todo o mundo Só que as razões de Dragon por trás do seu ódio pelo governo mundial Não foram explicadas ainda de uma forma muito clara Sabemos que ele fundou o exército revolucionário após o Harakemar Mas antes disso ele já tinha um exército chamado Exército da Libertação em movimento E já havia desertado da marinha Podemos teorizar claro que o Dragon odeia o governo mundial Por conta das coisas desagradáveis que vira e mexe eles fazem Principalmente dragões celestiais que de tempos em tempos descem pelo mundo e tocam o caos Como a caça de humanos em God Valley Ao qual o Dragon pode ter presenciado em seu tempo de marinheiro Mas temos algo a mais Porque se essa é realmente a única razão O que dizer então dos piratas? Muitos piratas são malignos até a sua espinha dorsal E também fazem coisas tão terríveis no mundo de One Piece Peguem Arlong causando estragos em todo o East Blue O envolvimento de Crocodile durante os eventos de Arabasta Barba Negra saqueando e pilhando as ilhas Drum do Flamingo Sendo um dos piores gênios malignos de todo o universo de One Piece Se atos malévolos do governo são as verdadeiras razões por trás do ódio de Dragon Porque ele também não odiaria os piratas por fazerem coisas tão desprezíveis Pode ser porque as razões do ódio do Dragon pelo governo mundial E pelos próprios dragões celestiais Tem raízes muito mais profundas E a tatuagem dele pode ser a chave para entendermos os seus motivos pessoais No capítulo 0, o Oda decidiu nos mostrar que o Dragon nem sempre teve a sua tatuagem marcada no rosto Os únicos momentos em que vemos o Dragon sem a sua tatuagem É antes dele iniciar o seu movimento revolucionário Como quando ele visita o Hara queimada E vemos que ele não tem a tatuagem Mas que já carrega uma faixa com o símbolo que mais tarde viraria sua marca característica O fato dele carregar esse símbolo mesmo antes de marcar em sua pele Implica claramente que a tatuagem de Dragon Está relacionada a sua luta contra o governo mundial e contra os dragões celestiais E a tatuagem dele não é uma obra de arte aleatória Na verdade é um padrão muito conhecido É uma tatuagem de Xandia Fora o próprio Dragon Temos dois personagens principais com tatuagens semelhantes aqui no universo The One Piece Calgara e Wiper Tenha em mente que as tatuagens tanto de Wiper quanto de Calgara são bem diferentes Apesar de virem da mesma tribo Eu creio que a tatuagem do Drago pode se referir aqui aos seus ancestrais A família Monk que pode ter origens em Xandia Quer dizer, olhem para o chefe Xandia Ele é praticamente ctrl-c, ctrl-v do Garp E até usa um chapéu que claramente faz referência ao chapéu de cachorro Que o avô do Luffy usou no início da série Há grandes chances de que o Drago tenha aprendido o que aconteceu durante o século perdido E ele provavelmente também aprendeu a origem do clã D ou da família Monk em algum momento Ele aprendeu pelo menos uma parte da história e não à toa estava na execução de Gold Roger Provavelmente foi daqui que nasceu a sua fúria sobre os 20 reinos Presumivelmente ao saber o que eles fizeram com seus ancestrais E decidiu marcar seu rosto permanentemente antes de escolher lutar e se vingar Mas não pense que só com uma vingança egoísta Ah, quero vingar meu povo Não, é mais uma vingança pela verdade que foi apagada E claro que você pode se perguntar se a família Monk é descendente e quantas asas Bom, isso é facilmente explicado né A mescla de sangue humano faz nas ceríbridas Mas olha só, quando olhamos pra capa do volume 27 As coisas ficam interessantes Porque vemos o Luffy com um par de asas de Xandia Piscando para o leitor Referenciando o olho que falta da caveira Que muitos presumem inclusive ser Loftail desaparecida Lembram da cena que eu chamo de Dança dos Lobos Que acabou se mostrando icônica não só por tocar a música dos tambores da libertação pela primeira vez Mas também por mostrar Luffy dançando no mesmo padrão que Nika surgiu Carregando sua lança Isso fica muito legal quando você nota que o Oda também já desenhou Luffy Como um Xandian em outras capas coloridas E usando armas do tipo Xandia Que podem muito bem ser as armas divinas de Niko Deus Sol E o melhor de tudo galera é que nessas capas Só o Luffy surge com aspectos tribais dos Xandias Tatuagens ou armas enquanto os outros membros da tripulação São retratados normalmente E por que isso aqui é importante? Porque já tivemos o Luffy desenhado em outros aspectos Como um samurai, como um cavaleiro Ou muitas outras coisas em diversas capas coloridas Mas nessas capas coloridas Os outros membros da tripulação Eram frequentemente retratados da mesma forma que ele Porém nos coloridos aqui dos capítulos 175, 431, 352 Luffy é o único retratado como um Xandia Ou um índio nativo Então fica bem claro quanto desse arco espelha as grandes revelações atuais E as que estão por vir Skypiea pode ter sugerido como será o final de One Piece Aumentando ainda mais a sua importância O conflito da Skypiea terminou com a queda do falso deus do país E a paz sendo feita entre os Xandians e os Skypieans Tudo isso graças a Luffy Vert eventualmente não pertenceu a ninguém Porque existe para todos aproveitarem da forma similar Depois que Luffy derrotar os dragões celestiais E Musama, os mares Muito provavelmente vão pertencer a todos E não apenas ao único deus Não é nenhuma surpresa que Luffy ame banquetes Ele ama se conectar com as pessoas de diferentes lugares Afinal é inteiramente possível que uma vez que os dragões celestiais caiam Os fãs sejam presenteados com a maior festa do mundo Que significa o cumprimento de uma promessa centenária E o amanhecer de um novo mundo É muito legal né galera Sem dúvidas Skypiea é o arco mais importante de toda série Sempre falamos isso e tal Mas se você for parar para pensar o tanto de coisa que ele inseriu ali E que acaba voltando Você tem Deus Sol sendo citado Você tem a dança dos lobos Você tem pela primeira vez a música adenica tocando no mangá As mesmas batidinhas ali Eles fazendo os batuques Você tem o falso deus Você tem Enel destruindo a ilha do céu Assim como Emu destruiu Lulusa Entre tantos outros pontos curiosos Realmente é um microcosmo E que revela muito sobre toda a série Talvez seja até um arco que vale a pena rever Para deixar tudo fresco na mente Para quando o juiz fala Olha como o Oda ele é esperto Ele testou lá Está finalizando aqui Um arco espelha o outro Skypiea espelha o final da série É isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixa o like Manda para os seus amigos assistirem Até a próxima Valeu por assistir Fui Tchau 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 Tchau